Olha a cor, olha galera, começando aqui a caçadinha, saindo agora, são exatamente 6 horas e 17 minutos, dia 2 de dezembro de 2023, com a senha W55 no bolão do nosso amigo Vidal, tá aqui ó, um cachorro aqui, e outro cachorro aqui ó, tem mais dois aqui ó, são 4 cachorros e 3 pacientes. Tem um parceiro aqui, outro aqui, e eu tô por causa aqui ó, é show pai, vamos começar a caçadinha aqui se Deus quiser, daqui a pouco nós estamos voltando com vocês, é niga, 3 cachorros, com outro ali 4, e 3 parceiros, 1, 2, e com eu aqui, na câmera aqui, na filmagem, né galera, vamos lá, vamos começar aqui, caçadinha se Deus quiser, já já nós estamos voltando com vocês, só lembrando, mais uma vez, participando aqui do bolão do nosso amigo Vidal, com a senha W55, valeu! E aí Pai, não sabe, para onde, parece, sabe, eu acho que vai, deixa, sabe, bem, falo lá, me deixa, sabe, deixa, vejo aí, é uma fêmea, né, vamos lá, uma fêmea Chamou longe Olha galera Primeira quadrinha da noite Dia Dia 2 de dezembro de 2023 10h57 Participando aqui do bolão Do nosso amigo Vidal com a senha Dá para 55 A chorra chamou para ir para frente Bora lá Bora pega Ué Chamou Vamos pegar aquela varida Bora Baixa mano O parceiro está aqui O outro está aqui Pegar aquela varida Vamos pegar aí Deixa eu ir na frente Oh boy Vamos pegar Vamos pegar Som Pior que tem roleira mais aqui não Fechou tudo aqui Cuida pra cuida, negada Tá longe, viu De o que? Desce ou pega aqui reto? Pô, uma coada longe Vai acompanhando aí, negada Vai acompanhando aí que Não chega Maneiga Participando aí do bolão do nosso amigo Vidal, negada Primeira quardinha da noite E agora fechou Olha a roda ainda Olha a roda ainda Vamos lá. Vamos lá. Segura. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma quadra de luxo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É um pebinha. É um pebinha. Os passeios estão chegando aqui. Os passeios estão chegando aqui. Os pachoros estão todos aqui. Olha. Olha. Demorando, mas chegamos. Eita. Rapaz. E a coada aí. E a coada aí. E aí, rapaz. Olha, negado. Primeira coadinha da noite. Dia 2 de dezembro de 2023. São 11h33. Agora já valei 34. 34 minutos. Senha W55. Participando aqui do bolo do nosso amigo Vidal. Olha. É pau e choco. Olha, olha. O parceiro está para o carro. O outro está para o carro. E eu estou para o carro. Ele pega o corredor, mas também ele. Pega. Ele pega no campo, galera. Sem aproveitamento. Olha, rajado pestado aí. É um cachorro.